Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que Ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que Ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que Ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Um dia eu disse, tarde eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E Ele me chamou de filho E de perdão me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que Ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Viver com o meu Jesus é lindo Aleluia Aleluia Vamos estender nossas mãos Igreja, ore comigo Dizendo Senhor Deus Estes corações Se prostram diante do Senhor Eles te confessam Como Senhor e Salvador E voltam os teus caminhos Na autoridade Do nome de Jesus Desligamos deles Todo o poder das trevas E ligamos agora Cada uma dessas vidas Quais Quais